E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu com vocês aqui ao vivo, agora que são 23 horas e 46 minutos, ainda dia 7 de março de 2024. E nós vamos reagir aqui aos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Vamos fazer um verdadeiro giro de notícia aqui. Tem muita notícia para a gente comentar aí, que eu estou chamando agora do xerifão da América, Javier Miguei. Javier Miguei está botando para quebrar, está dando muita surra, muita pancada nos ditadores da nossa região. O cara é brabo. Vamos comentar aqui sobre Javier Miguei. Vamos comentar aqui sobre Alexandre de Moraes, que rodeia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Rodeia, rodeia, né? Rosnando, que gostaria de morder, mas não pode morder. Gostaria de morder. O Moraes gostaria de morder o Bolsonaro, mas não pode morder o Bolsonaro. É, senhores, tem muita coisa para a gente conversar aqui. Vamos comentar sobre a deslumbrada, a esbanja, que novamente aparece aí demonstrando que só quer ostentar o que não é dela, tá? Ostentar o que ela não tem. Então se prepara aí que nós vamos comentar muitos assuntos importantes aqui sobre o Brasil. Olha, já quero avisar para vocês, eu vou fazer um vídeo curto hoje. É, ultimamente, pessoal, peço até vocês que orem por mim, porque ontem eu cheguei, ontem eu tive na máquina, fui para a hemodiálise, que eu faço na terça, na quinta e na sexta, e no sábado. Então esses dias que eu faço, às vezes quando eu chego em casa, demora eu voltar ao normal, estabilizar para mim, vir aqui e estar com vocês. E aí ontem eu estava bem cansado, né? Tem dia que a gente está bem cansado por causa do processo todo e às vezes demora voltar à normalidade. Então peço a todos vocês aí a compreensão, né? Por isso eu estou tentando fazer sempre um pouco mais cedo e com mais energia. Mas às vezes, vamos supor, até o tempo que eu chego em casa demora até eu dar uma normalizada. Então peço que vocês orem aí para que a gente possa aí chegar a um denominador comum e acertar esses detalhes, tá bom? Deixa bastante curtida nesse vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Não esqueça de apoiar o canal, tem as estrelinhas, tem o Valeu Demais, tem aí o Superchat. Tem aqui, ó, o link bem grandão para você apoiar o canal com a Vaquinha. Você que não apoiou o canal com a Vaquinha, seja um apoiador. Olha, eu devo estar aí no dia segunda ou terça, trazendo a listagem de todos os apoiadores nesse período do canal. Você que ainda não apoiou, apoie, que eu quero aqui agradecer você diretamente, tá bom? Vamos antes de qualquer coisa para a Escritura Sagrada. Eu separei um texto aqui muito conhecido de todos nós, né? Salmo de número 40, o Salmo de número 40, que é o famoso Salmo do Espere, né? Do Espere. Mas eu quero comentar com vocês aqui, comentar não, né? Apenas citar o verso de número 2 e o verso de número 3, que diz assim. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs o novo cântico na minha boca, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu deixo isso aí para você, essa meditação. Salmo de número 40, verso 1 e 2, profundo. Espero que você possa aí meditar com calma nesse texto, tá bom? Pessoal, hoje eu fiz um vídeo, não sei quem assistiu. Quem não assistiu o meu vídeo, assista, por favor. Eu comentei que o governo de Lula da Silva está em queda livre. Comentei sobre isso com vocês. Tanto na questão da popularidade, mas dois institutos de pesquisa, já eram quatro. Mas dois institutos de pesquisa confirmaram a rota de Lula da Silva em descida. Quem está descendo, quem está afundando em questão de apoio e popularidade. Mas comentei com vocês também, e esse foi o foco do vídeo da tarde, sobre a questão da economia. Como a nossa economia está indo para o buraco na direção do atual presidente, tá? Então dá uma olhada aí no vídeo que é muito importante você ficar a par desses acontecimentos para você entrar em uma discussão. Agora, vamos aqui entrar nos principais assuntos aí do Brasil. E eu quero começar com vocês aqui, comentando aqui sobre a questão da esbanja, né? O Igor Gadelha fez uma matéria aqui, fazendo uma meia, uma matéria a favor da esbanja. Quem sabe como que é, né? Canal que recebe muito dinheiro do governo. Tá aí, ó. Janja vira alvo da oposição após vídeo em barco no Pará. Olha isso aqui. Deputados da oposição criticaram o vídeo postado por Janja. Em travessia do barco da Silva, presidente francês Emmanuel Macron no Pará. Olha, a Janja com copo aí na mão, num navio passando aí pelo Pará, que vive toda essa crise, né? Principalmente da questão da situação sexual das meninas. E olha, a Janja com copão na mão, ostentando. Gente, o pessoal caiu em cima e marretou a Janja. Ou melhor, a esbanja, né? Que é esbanja. Tá aí, ó. Janja publicou um vídeo. Em seu Instagram, na imagem, aparece no marco oficial. Que é que eu vou cuidar da Silva Macron. Na postagem, a Janja aparece tomando um suco de bacuri. Fruto típico da região. Vamos aqui. Vamos aqui direto para o Twitter. Porque você percebe aí que o Metrópolis tenta fazer um contorcionismo, né? Para, tipo assim, comentar que a situação não é boa, mas não criticar diretamente. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui onde que tá. Vamos aqui para o Twitter. Que o Twitter, né? Vários jornais pegaram essa situação da Janja e destacaram de cara. Olha isso aqui. Vamos aí, ó. O antagonista. Olha aí. A primeira, em vez de chamar de primeira dama, chamou de a primeira brogueira Janja. Curte a vida de esposa de presidente. Passeando de barco com tacinha na mão. Enquanto a população de baguim, sede da COP30, tem um dos piores índices de saneamento do Brasil. Apenas 17%. Dois moradores são atendidos com coleta de esgoto. Olha aí, ó. A Janja ostentando, né? A poderosa. Tá aí, Rosângela Gamora. Janja, o seu universo ataca novamente. Mostrando aí, ó. Cadê, cadê, cadê? Nicolas Ferreira. Brasil supera a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024. E registra 682 mortos. E Janja comenta, olha aí, zombando. A Janja bebendo toda deslumbrada, né? Como se tivesse tudo maravilhoso. Olha aí, ó. Muita gente criticando no Twitter, criticando no Brasil todo. E depois, principalmente, do que ela fez com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Foi vergonhoso, né, pessoal? Tentou jogar na conta da Michele Bolsonaro e do Bolsonaro um crime que eles não cometeram. Agora veio a tona aí, até o presente momento, não vimos sair nenhum pedido de desculpa. O que é absurdo. Vamos lá aqui, porque o editorial do G1, do Globo de hoje, ele trouxe uma matéria favorável às ações do PT. O que é muito preocupante. Tá aí, ó. Intervencionismo dele afugenta os investidores. Esse aqui no editorial, né? Coisa que eu comentei à tarde também. Bolsa de Valores perdeu R$ 22 bilhões nesse ano. Investimento direto já sofre com intercerteza. Na verdade, a Informoney e outros jornais disseram que o Brasil perdeu quase R$ 25 bilhões. R$ 24, R$ 25 bilhões foi o que o Brasil perdeu, segundo outros números. Aí está dizendo R$ 22, outro está dizendo R$ 25. Então, vou dizer para você uma coisa. É muito dinheiro saindo do Brasil o tempo inteiro e deixando o Brasil numa situação horrível. Tá? Essa é a verdade. Vamos aqui para outra questão. Vamos aqui direto para o assunto relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. porque o ex-presidente Bolsonaro não tem se furtado de comentar, de participar da sua visão. Tá aí, ó. A defesa de Bolsonaro diz ser ilógico. Supor que ele queria asilo na Embaixada da Hungria. O pessoal está indo para cima aí, porque agora é um momento, né? É muito importante que não pode dar bobeira. Vamos aqui, rapidamente, como eu disse para você, a defesa de ser ilógico, essa matéria é da Marcos Gaspar, né? E outra. Agora à noite, eu não sei se vocês ficaram sabendo, que a esquerda está fazendo um auê no Twitter, na internet, porque pegaram o vídeo do Carlos Bolsonaro chegando na Embaixada para encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Silvano, o que que prova a imagem do Carlos Bolsonaro chegando na Embaixada? Não prova nada. Não muda nada. É porque aqui o Carlos Bolsonaro estava ali perto e passou para ver. Agora, Bolsonaro não pediu asilo. Essa é a questão. Os detalhes da visita de Carlos Bolsonaro ao pai na Embaixada da Hungria. Olha só. O vereador Carlos Bolsonaro visitou o pai no prédio em que o ex-presidente ficou hospedado na Embaixada da Hungria. Durante o carnaval, após ter seu passaporte apreendido pela Polícia Federal. O caso está sendo investigado pelos policiais. Olha aí. Carlos disse a aliados que teria permanecido meia hora no local. Ele alega que queria ver o ex-presidente na Embaixada porque não frequenta a casa do pai, em Brasília, devido a uma questão pessoal. O vereador é rompido com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso é uma coisa antiga até, né? Bem antiga. Agora, está aí, narrativas caindo da esquerda. E o Twitter está bombando sobre isso, como se o Carlos Bolsonaro encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse um crime. Agora é outro crime. Encontrou-se com o filho na Embaixada. Que besteira. Que besteira. Demonstrando que mentes tão poderosas no Brasil, né? De pessoas tão bem capacitadas, na verdade, estão aí focando em coisas tão baixas, né? Essa é a verdade. É o ponto. Agora, pessoal, sobre o Alexandre de Moraes, que eu estou dizendo que ele está rodeando o Bolsonaro, mas não tem força para morder porque não recebeu o ok do STF. Olha aí, olha o que o Moraes faz. Moraes dá prazo de cinco dias para a PGR se manifestar sobre a agregação de Bolsonaro a respeito da embaixada da Hungria. Olha, só disso aqui, muitos acharam, estavam comentando na mídia, que achavam que o Moraes ia decretar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje. É o que estavam dizendo na jornalista, que o Moraes, que hoje terminou o prazo das 48 horas. Então, muitos diziam que o Moraes ia hoje determinar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, como ele não recebeu o sinal verde, como eu comentei com vocês aqui no vídeo de ontem, ou foi ontem de ontem, acho que foi ontem, né? Ele não teve o ok. Então, vamos ficar atentos aí ao que está acontecendo, porque o Moraes só está rodeando, está rosnando, mas ele não está tendo força para dar o bote no ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a verdade, tá? Agora, vamos aqui para uma outra notícia. Já, já a gente volta para essa questão aí, né? Já, já a gente volta para essa questão, porque olha a matéria que está bombando na rede, principalmente nos canais da direita. Olha aí, ó. Servidora trans faz doutrinação em escola infantil. Existem meninos e meninas, e isso pode ser construído ao longo do tempo. Isso aqui é conversa da esquerda, dizendo que mulher ou homem é uma construção, e não que seja um sexo, né? É um sexo que define homem e mulher. Os outros, não há nenhuma comprovação disso. Mas eles querem forçar, por isso estão querendo já as crianças, porque querem forçar alguma coisa, né? Para mudar essa questão aí. Então, a servidora faz uma doutrinação e rapidamente teve a resposta da sociedade. O palestra tratou sobre ideologia de gênero para alunos de 10 e 12 anos. Gente, tratar de ideologia de gênero para alunos de 10 a 12 anos, isso é um absurdo, isso é um absurdo. O pessoal talvez não saiba, ou até sabe, né? O impacto que isso vai causar na mente dessas crianças agora e no futuro. Vamos aqui. Vamos aqui, tá aí, ó. Na segunda-feira, 25, uma servidora da Escola Municipal Mercedes de Paulo, em Vazia Grande, organizou uma palestra para discutir ideologia de gênero com crianças de 5 anos do ensino fundamental. Alguns presentes na apresentação têm de 10 a 12 anos. É muita coisa, né? É essa daí. Vamos aqui para uma outra notícia que eu considero importante reagir com vocês aqui também. Essa situação da doutrinação, vocês anotem aí, porque isso é uma marca do governo de esquerda, que mesmo que estão tentando esconder essa situação, não estão querendo deixar muito aberto, mas eles continuam avançando nessas pautas aí, porque é a pauta da esquerda. Pessoal, não sei se vocês ficaram sabendo, o Macron fez um pronunciamento hoje na Fiesp, né? Ele teve na Fiesp, fez um pronunciamento. E olha, o pronunciamento do Macron foi uma coisa vergonhosa, demonstrando que isso aqui demonstra que ele está na mão do agro da França, tá? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Acordo com o Mercosul é péssimo, diz Macron em São Paulo. Péssimo para quem? Essa é a questão. O presidente da França participou do Fórum Econômico Brasil-França, no Fiesp. Agora, a verdade seja dita, o Macron não está tendo força para enfrentar o agro da França, né? O pessoal do agronegócio na França, eles são protecionistas. Eles acreditam que se abrir para o mercado da América Latina, a França vai perder mercado e eles vão perder dinheiro. E não deixa de ser um pouco de verdade também, né? Porque a partir do momento que abre outro mercado, o produto interno entrando muito do mesmo produto que tem, o produto interno acaba desvalorizando, né? De certa maneira. E aí eles têm medo disso aí. E o Macron está tentando segurar aí, para não entrar em choque com o agro na França. Porque não quer o acordo Mercosul-União Europeia. Não quer de jeito nenhum, tá, pessoal? Fiquem atentos a isso que eu estou passando para você, porque isso aqui é a verdade. O nosso amigo está comentando aqui, Irã Paz, prisão de Bolsonaro não vai não. Olha, evidente que com o que está acontecendo agora, o Moraes mandou para a PGR aí para contar um prazo de cinco dias para decidir o que ele vai fazer sobre o caso do Bolsonaro. Isso já demonstra a fraqueza que o Moraes está sem saída. O Moraes está querendo deixar o Bolsonaro no olho de uma investigação. Tipo assim, eu vou deixar ele na parede, mas não vou sair de cima de vez. Aí botou esse, liberou isso aí. A verdade seja dita, pessoal. A verdade seja dita que, como eu disse para você, o Moraes quer muito prender o Bolsonaro, mas ele não tem autorização dos demais ministros do STF para fazer isso. Então, o que acontece? Mas tudo indica que as ações que ele está tomando, ele está tentando convencer o pessoal aí do STF a dar esse apoio total, independente do que ele venha a fazer. O que, com toda certeza, é algo que não é bom para ninguém. Vamos aqui, vamos aqui. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o ministro aí do, acho que é do INSS, da Previdência, o Lupe, Carlos Lupe, está aqui no meio de um escândalo terrível. Os principais jornais estão comentando sobre isso aí, mas o escândalo é terrível. Lupe diz que está agindo firme contra a fraude em desconto no INSS. Foi descoberto fraudes aí, absurda. Chegaram a movimentar, olha isso aqui, chegaram a movimentar quase 2 bilhões, pessoal, em apenas um ano, 2 bilhões em apenas um ano. Agora, esse dinheiro aí saiu da conta de alguém, né? Saiu da conta de alguém, e é muito triste o que está acontecendo nesse momento no Brasil, que parece que está tendo cobertura de gente de cima para fazer isso que eles estão fazendo, né? Para avançar nesses absurdos aí. Pessoal, eu deixo essa notícia aí para você, da esbanja, que fez essa atitude absurda e foi detonada por todas as partes do Brasil, né? Bolsonaro está atento, mas o Moraes, como eu botei, o Moraes não recua, mas ele apenas rodeia, mas também não pode morder, ele não pode fazer nada contra o Bolsonaro, que o STF não autorizou, mas ele continua tentando manter um cerco ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Continua tentando, tipo, dizer, ó, o processo está na minha mão, eu faço o que eu quiser, mas ele sabe que não é bem assim também, tá? Agora, vamos aqui para outras notícias, uma notícia ainda nacional, o William Wack, né, o William Wack, ele está aqui comentando sobre a força do Javier Milley, que tem percebido, né? Olha aí, o William Wack, ó, Maduro e Milley não dão muita bola para a Lula e da Silva. O que torna a situação muito complicada para o Brasil não é só o fato de exercer nessa parte do planeta muito menos influência do que a geografia e economia. Argentina e Venezuela são exemplos de atração que opostos, né, que polos opostos na política internacional exercem hoje sobre o país de uma mesma região. Então, ele está comentando aí sobre a situação desse país, que é um país enorme, que tem todo esse aparato aí, mas está passando essa dificuldade, né? Agora, vamos aqui para uma outra questão, vamos trabalhar aqui nos pontos aqui do Javier Milley, tá, pessoal? Eu tinha separado essa matéria aqui hoje à tarde, eu não tive, não tinha tido tempo, mas olha essa matéria aqui, que isso aqui é para deixar todo esquerdista batendo com a cabeça na parede revoltado de raiva. Olha isso aqui. Depois de 100 dias brutais, mercados começam a acreditar em Javier Milley. Que coisa, hein? O presidente da Argentina se colocou como outside, fez campanha empunhando de uma motosserra, prometeu cortar gasto, mas esbarra na falta de apoio da classe política para aplicar uma reforma profunda. E olha, se o Congresso não apoiar o Javier Milley, ele vai para as ruas e vai chamar a população para o apoiar. E aí o jogo muda, tá? É o que está acontecendo. Agora, diferente do presidente do Brasil, que acha que pode gastar como se não houvesse amanhã, Javier Milley não. Ele está muito cuidadoso com botas, com tudo que ele está fazendo aí, pensando no futuro. Olha só. Milley anunciou um plano de demitir 70 mil servidores na Argentina. 15 mil serão cortados esse mês. Gente, é muita raça de servidor. 70 mil servidores serão demitidos. Você imagina a manifestação que não vai ser contra o Javier Milley. Mas ele está sendo corajoso. Ele está sendo corajoso. Demonstrando aí toda a sua força. Acredito que deve ser rápido também. Vamos aqui para uma outra situação. eu comentei sobre essa situação do Javier Milley, mas eu queria detalhar com vocês aqui a briga que está acontecendo agora entre o Javier Milley e o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Por isso que eu disse aí que o Milley virou o xerife da América Latina, porque ele está botando para quebrar em cima de todos os ditadores, como ele chamou agora o Gustavo Petro de assassino. Chamou. E o Gustavo Petro mandou expulsar o diplomata da Argentina. Ou seja, como se fosse uma declaração de guerra. Colômbia ordenou a expulsão dos diplomatas da Embaixada Argentina devido à forte declaração de Javier Milley. A determinação foi dada a conhecer após as duras qualificações em que o presidente argentino se referiu ao Estado colombiano, que já descreveu numa entrevista televisiva como terrorista assassino. E está aí o líder do do PCC ou melhor do PCC e outras que está aí. Mas aqui eu estou comentando sobre outra coisa. Cadê, cadê, cadê? Vamos aqui, pessoal, o que eu estava comentando sobre o Gustavo Petro e sobre essa matéria aqui. Colômbia ordenou a expulsão do diplomata da Embaixada Argentina devido às gerações do Javier Milley. Eu não sei se vocês soubem, o Javier Milley deu cobertura para pelo menos seis opositores do Maduro que estavam fugindo. Ele deixou ficar dentro da Embaixada. O Maduro mandou cortar a luz da Embaixada. E o Javier Milley continua aí mantendo firmeza e dizendo que não vai ceder para o Nicolás Maduro em hipótese nenhuma. Agora, eu vou ser sincero com vocês aqui. é uma farsa o que está acontecendo agora na Venezuela. Estão botando aí um monte de candidatos que não são oposição ao Maduro, são amigos do Maduro. Agora, independente se for botar a Maria Corino para sair candidata, alguém confia na votação da Venezuela? Alguém confia nas urnas da Venezuela? Porque eu não confio e acredito que a maioria de vocês não devam confiar também. Pessoal, eu quero agradecer a todos o carinho da audiência no canal. Quero pedir a todos que deixem bastante curtida no vídeo. 23 minutos ao vivo com vocês. Eu disse que ia fazer um vídeo um pouco curto hoje. Mas amanhã eu devo fazer um vídeo durante o dia e amanhã à noite eu vou tentar fazer o vídeo um pouco mais cedo para passar um tempo maior com vocês. Agora, cadê, cadê? Deixa eu ver aqui. Agora, ele está comentando aqui, Maduro amigão da Silva. Olha, o atual presidente do Brasil não é amigo só do Maduro, não. É de tudo que é ditadura ele está apoiando por trás. É uma coisa absurda, é uma vergonha para todos nós. Uma vergonha para todos nós com toda certeza o que o atual presidente tem feito. Pessoal, obrigado mesmo carinho da audiência de todos. Deixe bastante curtida nesse vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Não esqueça de deixar a curtida que apoia demais o nosso canal. Mas eu deixo aí para vocês. Moraes está rodeando o Bolsonaro, mas não pode morder porque não tem permissão de fazer nada contra o Bolsonaro nesse momento. por isso que manda para o PGR que vai ficar rodeando, rodeando, rodeando. E deixo aí para vocês a esbanja que está sendo detonada em todo o Brasil, a janja. E o Javier Mele como grande xerifão e a grande surpresa da América Latina que está brigando pelos países e brigando contra o comunismo. Essa é a verdade. Obrigado aí o carinho de todos. Tenham todos uma ótima noite. Vamos orar uns pelos outros. Orem por mim. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar para o Israel. E amanhã eu estou de volta com vocês com mais notícias e mais informação. Tenham todos uma ótima noite. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Não esqueça ou apoie o canal com a vaquinha e deixe a curtida antes de sair.